Meus amigos, hoje nós vamos falar a respeito do The Witcher Um dos jogos que eu mais gosto Que vai estrear na Netflix como seriado Putz grila Nós vamos falar também do Cyberpunk 2077 Que vai sair E é uma coisa que vai ser interessante Será que tem capirotagens nisso tudo? Vou compartilhar com vocês aí uma história de adolescente Porque chegava a mãe de um amigo meu e falava Ah, isso é coisa do capiroto mesmo Esse é um vídeo bem diferentinho pra vocês Porque no YouTube você sabe Você tem que mesclar os conteúdos, né? Você fala uma coisa séria e você tem que fazer uma coisa diferentinha Porque a censura aqui tá comendo solta, meu amigo Então tem que ser esse negócio mesmo The Witcher é um dos jogos que eu mais gostei Tá junto pra mim do Fallout 4 Do Fallout 3, do Skyrim e do World of Warcraft E o jogo é gigantesco, meu amigo Puta merda, não acaba nunca, né? Quando você pensa que o negócio vai atacar Não, mas tem a Siri, a cunheta lá na Na casa do cacete, na casa do capiroto Vai atrás dela aí você vai E o diabo não acaba nunca, né? Aliás, tá aqui o meu bruxão O bicho é... A varinha mágica dele é esperta mesmo, rapaz O bicho vai atrás das bruxas todo Bota fogo mesmo no raparigal E aí ele... A missão é a seguinte Eu terminei a história principal E aí tem as duas expansões, né? Não joguei muito Porque aí lançou outras coisas Veio God of War, veio Red Dead Redemption Sempre saiu um negócio novo, né? E não acabei Mas aqui ele... Foi atrás de um sapão maligno Aí o sapão maligno lá Faz umas capirotagens, né? E aí ele está com essa cunha aqui Para investigar alguma coisa Entre na cripta da família Von Everett E vocês sabem O The Witcher é um jogo para adultos, né? E o meu mago O meu bruxo aqui O bicho é pimpão mesmo Pega uma bruxa aqui Pega outra bruxa ali Pega outra cunha ali Vai lá e tal Essa daqui Eu acho que ele vai atrás também Porque este meu bruxo aqui Não deixa passar nada É o flauta doce, tá? Enfim Vamos continuar Se esse é um jogo gigantesco E que fez tanto sucesso As pessoas estão com uma expectativa gigantesca Para essa série da Netflix Todo mundo pensa o seguinte Que eles não caguem tudo Como fizeram nas últimas temporadas Do Game of Thrones E se esse é um jogo gigantesco Você imagina o tamanho Que deve ser o Cyberpunk 2077 Que vai sair aí Acho que vai ser o jogo mais incrível Que as pessoas já viram Porque o negócio está sendo produzido Desde 2012 Com a mesma qualidade Prometem a mesma qualidade do The Witcher E mais longo aí Então o negócio vai ser Larga o YouTube Larga tudo Larga a vida Para poder jogar O Cyberpunk 2077 Agora isso me faz recordar Nós já vamos fazer o react aqui Do trailer da Netflix Isso me faz recordar Quando eu jogava RPG de mesa O que me encantou No Fallout 3, 4 No Skyrim e no World of Warcraft São as semelhanças Com esse que é o maior jogo Que já fizeram Que já fizeram Que é o RPG de mesa Aliás Se você não sabe o que é Recomendo que você vá Pesquisar Porque é um jogo Inclusive Que pode abrilhantar A sua inteligência A sua criatividade O seu poder De imaginar As coisas É realmente incrível E aí voltando A questão De se o The Witcher Tem capirotagem ou não Eu volto A uma recordação minha De quando eu era adolescente Quando eu jogava RPG Essas coisas Minha família Nunca teve problema com isso Mas tinha uma mãe De um amigo meu Que era muito crente E tudo mais E via capirotagem Em tudo Então os moleques Lá na mesa Com aqueles Que até pulou aqui O bicho está até atacando A pobre da mulher A mulher está Sossegada aqui O Geralt já deu um pulo nela É igual Se acalme aí rapaz Daqui a pouco Sua varinha mágica Vai troar Mas enfim Então cada vez Que a gente sentar Para jogar um RPG E tudo mais Aqueles dados A mulher achava Que a gente estava fazendo Algum tipo de ritual satânico E aí quando apareceu O Magic Né Com aquelas cartas E tudo mais Aí eu lembro Que a mulher ficou doida Que é isso Isso É um ritual É Vocês estão fazendo É um ritual Para chamar O capiroto Não Isso aqui é mente Que as magias São um negócio aqui De magia E tudo mais Magia Eu sabia Vocês estão fazendo Magia negra Vocês estão invocando Aqui alguma Uma entidade Calma minha senhora Calma minha senhora Isso aqui é só um jogo De fantasia Nós estamos só aqui Nos divertindo Não tem nada disso Não Nós somos cristãos Tá É O cristão O que Vocês estão invocando O mesmo multinhoso Vocês estão invocando O diabo Capeta Porra Mas não teve jeito A mulher realmente Ficou puta E não deixou a gente Jogar mais O negócio Depois eu joguei Do mesmo jeito Mas Essa é uma das coisas Ver capirotagem Todo negócio O The Witcher É um jogo Acima de 17 anos de idade E aí o cara tem que ter Pelo menos Alguma Alguma formação Entender o que está sendo Feito Qual que é o tema Do jogo E ele trata assim Uma série de elementos Não só dos contos de fada Mas com contos de terror A fantasia Medieval Junto com Fantasia épica Elementos De todo tipo de fantasia Que você pode imaginar Né E não necessariamente É uma coisa do capiroto Isso é um puta Pensamento Puta pensamento Idiota Apesar de ter sim Esses elementos Aí Que são São Pode dizer que são elementos Do ocultismo Ou elementos da mitologia Ou elementos do paganismo Etc Tudo fundido Em uma obra de ficção Mas é sempre bom Se distanciar Desse tipo de De pensamento De que tudo é capirotagem Na verdade Porra Você tem que ter aí Pelo menos Um Um bom senso Nas coisas E é divertido Pra caramba Eu me divirto muito Jogando O The Witcher E outros jogos E o que nós vamos fazer Agora É um react Desse trailer Que saiu Na Netflix Vou colocar aqui No Youtube Pra gente ver juntos E ver A minha expectativa É alta Tem até algumas coisas Que eu discordo aqui Do Peter E nós vamos falar disso Antes de fazer Esse react Quero só lembrar As pessoas Que estão interessadas No mestres do capitalismo Que as matrículas Começam dia 5 De agosto São mais de 200 mil pessoas Pré-inscritas Então não tem vaga Pra todo mundo Você fique esperto Aí E me deixe fazer A minha propaganda No meu canal Tá bom Para de reclamar aí Porra É rápido Cacete Diabo Demônio É rápido Eu falo rápido Do negócio O Youtube Não deixa monetizar Né Então eu monetizo Por mim mesmo Eu sou o patrocinador Do meu canal Pra que melhor Cacete Vai ficar doido Já escreve Agora só fala De mestre do capitalismo É porra Tá perto do lançamento É isso mesmo Diabo Vamos ver aí O O O teaser Da Netflix Tão ouvindo aí É o homem Que começou com a serra Vamos ver Vamos ver Essa porra Daí a série com os olhos estralada, as bichas aqui com o cabelo fedorento, e ela assustada, está assustada, alguma coisa está acontecendo, mistério, mistério, porra essa aqui com a boca torta, rapaz essa roca balboa aqui ela, é a Yennefer é? eu não sei eu não li os livros, vocês me contem aí nos comentários quem é esta mulher Silvestre Stallone toma e pau e a roca balboa está dura legal, gostei a brava olha, essa parte aqui, a putaria aconteceu está todo mundo os cavalos mortos, os diabos tudo mortos e salindo é isso, porra a pilotagem começou aqui é um ritual, alguma coisa assim, sei lá tome correntada, porra, monstro manda se você assim, mamãe é isso que precisa de mim ai, deixa eu falar so, 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 so where's my protein o bicho está forte porra, qual é a musculação dele a estribar aqui, estribar eu gosto desse ator, gosto desse ator porra, gosto dele o roteiro era ruim do super-homem lá do Batman vs Super-homem cadê o seu amor cadê o seu homem mata porra, o seu homem mata então eu vou te matar, caralho ele é um cara muito bom está no filme do Conde de Monte Cristo ele é o filho do Conde de Monte Cristo vai assistir o Conde de Monte Cristo é um filme maravilhoso você vai gostar gosto dele também no The Tudors bom, cara bom é o Conde de Sufo eu acho que era, se lembra não gostou, não gostou imagina a mulher mais poderosa no mundo olha, a bota tá doca, mas cadê o zóio de gato, porra eu quero ver o zóio de gato, caralho ai, me lascando tudo é assim que tem que ser nele porra agora aqui, o Gero tinha o zóio de gato, né cadê este é o amuleto mesmo acho que o amuleto tá diferente também hum, que zoiadinha pal nele, porra pal nos mortos pal nessa porra toda não importa o que você escolhe não importa o que você escolhe ah, que papo logo, porra vai sair do zóio aí sim epa a bicha tá doida pronto já vem a tarântula imensa hum, dá uma olhadinha assim eu não sei não vai ser bom, porra o negócio vai ser bom se eles não cagarem como cagaram o Game of Thrones vai ser maravilhoso o Peter falou assim não, eu achei que esse bicho está muito expressivo achei não, porra o bicho só tem uma expressão só essa expressão não dá nada vai ser legal essa porra viu então todos estamos todos esperançosos esperar esse negócio pra eles não acabarem como acabaram com o Game of Thrones e você sabe muito bem verifica sua inscrição no canal gostinha eu vi um vídeo diferentinho pra você tá diferentinho é diferentinho a porra do vídeo eu sei que as coisas no Brasil são muito difíceis o desemprego é cada vez maior as pessoas se endividam sem controle nenhum não existe nada pra ensinar essas pessoas algum tipo de educação financeira mas eu tenho a certeza que existe uma luz no fim do túnel e eu tenho a certeza também que eu tenho a solução pra você o nome é Mestres do Capitalismo l do States that não sei o que eu tenho a dar perguntava